Cachoeira Situada às margens do rio Paraguaçu, no coração do recôncavo baiano, Cachoeira é uma das poucas cidades baianas que preservou seu passado histórico. Seu imponente acervo arquitetônico de estilo eclético, que remete ao Brasil Colônia, rendeu-lhe os títulos de cidade-monumento nacional e de patrimônio da humanidade. E sua decisiva participação na guerra pela independência do Brasil fez com que o presidente Garrasto Azul Médici lhe outorgasse, em 1971, o título de cidade heroica. Retrato vivo da história do Brasil, síntese das diversas culturas que formam esta nação, Cachoeira foi escolhida para sediar a Flica, Festa Literária Internacional de Cachoeira, que desde 2011 reúne escritores e leitores do mundo inteiro em torno da literatura para celebrar essa arte milenar, não apenas por meio de debates e conferências, mas também por meio da música e da festa que toma conta das ruas da cidade. A Flica faz parte dessa tendência do sucesso do tipo de evento Festa Literária, que diferente de feira e bienal, prioriza o encontro do autor com o público. Esse é um case de sucesso já há 10 anos com a Flip e há 7 anos com a Fliporto, que é aqui em Pernambuco, e a Bahia não tinha esse tipo de evento. Então a gente sentiu essa demanda e percebeu que poderia dar certo aqui na Bahia, porque a gente tem uma longa experiência em receber bem os turistas, receber bem as atrações, então a gente percebeu que a festa literária aqui na Bahia poderia funcionar muito bem. Então desde 2009 que trabalhamos com a Flica, porque a escolha de Cachoeira. Cachoeira é côncavo próximo da capital, tem todo esse charme, esse conteúdo cultural muito forte, histórico, e que é muito aconchengante. As feiras literárias vêm se multiplicando pelo Brasil, e eu acho que elas são uma maneira de tornar a literatura algo próximo da população, de incluir um público leitor que muitas vezes tem um contato com a literatura de uma forma muito endurecida, via currículo escolar, ou vê a literatura como algo muito distante. Aqui entre nós, os poderosos meio que tomaram para si a palavra letrada, e eu acho que as feiras é uma maneira de a gente tentar reverter isso e fazer com que a cidadania passe também pelo acesso às letras, pela produção literária mais ampla, uma coisa que não se faça só nas academias, mas esteja nos bairros, nas periferias, nas favelas brasileiras. E eu acho que as feiras contribuem muito com isso pela sua informalidade, pelo seu caráter de festa, que é uma coisa que tem muito a ver com a nossa cultura. Quem vai à Cachoeira prestigiar a Flica, ou participar de sua extensa e diversificada programação, sempre considera o evento de suma importância, não só por proporcionar uma maior aproximação entre autores e públicos, mas também por seu caráter didático, informal e prazeroso, que muito contribui para a formação de leitores. Eu vejo com grande alegria a realização, a multiplicação de festivais de literatura pelo Brasil, concretamente este aqui, em Cachoeira. Cachoeira faz parte da minha geografia da FET, já é uma cidade que, inclusive, está em alguns dos meus livros, incluída em alguns dos meus livros. Eu acho que este tipo de festivais tem várias virtudes. Por um lado, aproximam o leitor dos livros, levam o livro a toda a gente, dão uma oportunidade aos leitores de encontrar e de conversar com os escritores. Por outro lado, também para o escritor é muito interessante esse diálogo. Muitas vezes é a oportunidade que nós temos de compreender melhor quem são os nossos leitores, o que é que os nossos leitores esperam de nós. E, muitas vezes, compreender também os nossos próprios livros. Esses diálogos têm-me ajudado a entender aquilo que eu próprio escrevo. Eu acho muito importante a gente se ressente aqui no Nordeste de um maior incentivo para a leitura, para atividades que envolvam a literatura. Então, essas iniciativas como a FLICA, elas são muito bem-vindas, porque elas ajudam a formar novos leitores, elas aproximam o público leitor dos escritores, formam um contexto onde é possível discutir literatura, os temas da literatura e, principalmente, despertar o interesse das pessoas para a literatura. Então, assim, eu acho uma iniciativa muito louvável, muito interessante e que eu acho que está crescendo cada vez mais e que está posicionando a Bahia, o Recôncavo, nesse contexto, que é um contexto... Isso é uma realidade já do Brasil todo, do mundo inteiro. Essas festas literárias, elas acontecem no mundo inteiro. Então, esse acontecimento aqui é muito produtivo justamente por isso, porque posiciona a Bahia nesse cenário e promove uma aproximação dos leitores, do público de um modo geral, com a literatura, com os temas da literatura e com a arte e a cultura de um modo geral. Eu quis estar aqui porque achava não só esses eventos interessantes, como também a cidade virou outra coisa também, né? Essa coisa das pessoas conversando, intercambiando ideias, se conhecendo, manifestando, vamos dizer assim, interesse por sua obra ou obras de outros. Então, eu acho que é muito importante esse trabalho. Espero que ele se mantenha e espero que ele provoque outros flicas em outros lugares, em Salvador, na Chapada, certo? É muito importante. É um evento de suma importância aqui no Recôncavo, mesmo porque a Bahia é um estado que pouco se lê, né? É, infelizmente. E o fomento à leitura, né? Numa cidade tão importante como é Cachoeira, uma cidade que primeiro deu o grito de independência. Então, é a cidade que está dando um grito, né? Para a leitura, para a literatura. Então, para a formação de plateia, isso é muito importante. Ver aqui que no Recôncavo consegue... O Recôncavo consegue atrair várias pessoas, não só pela sua história, mas agora pelo fomento à leitura. Pelo fato de morar em Feira e Santana, assim, eu fico invejando, né? Cachoeira. E, assim, com o desejo também de poder ajudar, quem sabe, na construção de um evento desse. A importância da Flica deverá ser medida a médio e longo prazo, né? Porque ela serve como formação de leitores. Claro, há esse contato com o autor, há aqueles que vêm para buscar o autógrafo, para ouvir. Esse ou aquele autor, escritor. Mas, eu acredito que, fundamentalmente, o que caracteriza eventos como a Flica, a Flip, é a formação de leitores. Porque o pai vem, traz o filho, traz a filha. Já se fala, inclusive, para o ano que vem, criar mesas paralelas, especificamente para crianças. Ou seja, significa que elas estão vindo, estão participando e estão querendo, né? Eu, particularmente, sou suspeito para falar da Flica. Essa já é a minha segunda edição. É a segunda edição da Flica também. O ano passado, eu estive aqui, claro, e apostei. Apostei nela. Falei com o Aurélio Schomer, um dos curadores e organizadores da feira, que a Flica tinha vindo para ficar. E, de fato, ficou, né? Parece que a cidade já se incorpora, ou já se apropria, melhor dizendo, da Flica. Então, tem tudo para que a gente esteja aqui, daqui a dez anos, falando da décima Flica. É o que eu espero, sinceramente. Na edição de 2012, mais uma vez, a Flica contou com a participação de renomados escritores brasileiros e estrangeiros. Para comemorar o centenário de nascimento de Nelson Rodrigues, um dos nossos maiores ficcionistas, a coordenação do evento organizou a mesa, Nelson Rodrigues e a Sensualidade Canalha, que contou com as ilustres presenças da escritora e jornalista Sônia Rodrigues, filha de Nelson, e da doutora em Antropologia Social, Adriana Fascina, especialista na obra do autor. O debate foi conduzido por Rosel Soares, sócio-fundador da editora Casarão do Verbo, e girou em torno da vida, da obra e da importância de Nelson Rodrigues dentro dos panoramas literário e televisivo nacionais. Nelson Rodrigues não é um só, né? Então, eu acho que tem alguns lugares comuns, tipo, Nelson Rodrigues é um gênio da raça, que eu acho que é, mas eu acho que tem uma coisa dele ser um escritor multifacetado, né? Ter o Nelson Rodrigues cronista político, o Nelson Rodrigues cronista de futebol, o Nelson Rodrigues dramaturgo, inventor do teatro brasileiro, né? E eu tenho tantas memórias dele que fica difícil selecionar também uma, mas eu acho que a coisa mais marcante é um brasileiro muito corajoso de ser o grande artista que ele era. Eu acho que o fato de ele ser repórter policial, ele diz isso, né? No Nelson Rodrigues por ele mesmo, o fato de ele ser repórter policial fez muita diferença, né? De ele ter tido essa experiência profissional, e acho que ele tem uma coisa também que... É a experiência da família Rodrigues. A família Rodrigues é uma família muito amorosa, os irmãos muito unidos, eu acho que isso foi uma coisa decisiva, né? Foi um suporte muito importante na trajetória dele. O Nelson Rodrigues não só é um dos maiores autores teatrais brasileiros, né? Mas é um cronista muito importante, e eu acho que ele é um pensador da cultura brasileira, um pensador da sociedade brasileira muito importante também, né? Então, acho que nesse centenário é importante a gente resgatar todas essas dimensões da obra dele, da pessoa pública do Nelson Rodrigues, né? Uma pessoa contraditória, polêmica e de extrema riqueza. O escritor angolano José Eduardo Agualuza e o escritor norte-americano de cultivadas raízes nigerianas, Uzodima e Uala, falaram sobre os seus territórios interiores, sobre suas vivências e experiências de trânsito entre a África e o mundo, sobretudo lusófono no caso de Agualuza, sobre os horrores das guerras civis e sobre as mazelas que ainda assolam o continente africano, imprimindo marcas profundas na memória e na literatura de ambos. Eu escrevi dois livros, um é Beasts of No Nation, o outro é chamado Our Kind of People. Agora, Beasts of No Nation, eu sempre me fascinou pela guerra e pela violência, e por que as pessoas precisam resorcer à violência. E eu acho que com Beasts of No Nation, eu realmente queria explorar isso, mas talvez não em um sentido acadêmico, mais em um sentido pessoal, e para ver como essa história pode realmente afetar um indivíduo. E isso é o que Beasts of No Nation foi sobre, é realmente tentar afetar o impacto emocional da guerra, você sabe, em todas as pessoas que afetam, entre os velhos até os velhos, e eu resolvi escolher uma pessoa jovem para contar essa história. Mas isso é uma história que eu acho que muitas pessoas, entre os velhos, jovens, jovens ou jovens, estão em diferentes maneiras, mas há uma generalidade lá. Eu acho que eu acho que vou sempre voltar a escrever sobre violência e conflito em alguma forma, porque conflito é muito o que nos relacionamentos com os outros, infelizmente. E eu acho que o mais que escrevemos sobre isso, o mais que todos escrevem sobre isso, o mais que podemos entender mais e entender, e talvez, você sabe, a maneira de lidar com isso mais produtivamente. O segundo livro que eu escrevi é sobre HIV e AIDS em Nigeria. Todos sabem que a pandemia de HIV e AIDS tem atingido como um país, como um continente, muito difícil. Em Nigeria, nós também tivemos um grande problema com a epidemia, especificamente em Nigeria, como outros países em África. E eu só queria saber mais sobre o que isso significava. Porque eu acho que você ouvir todas essas histórias e ideias sobre HIV e AIDS em África, muitas das quais são apenas erros, ou muitas das quais são de uma perspectiva que impõe todos esses estereotipos. E eu queria ir para mim, falar com as pessoas, ver quais histórias eles estavam chegando com, ver como eles pensavam sobre a doença, e escrever sobre isso. E é sobre isso que esse livro é sobre. Então, ele foi lançado dois meses atrás nos Estados Unidos e na Inglaterra. E, talvez, talvez, ele venha para o Brasil. Porque eu sei que vocês têm tido uma forma muito interessante de lidar com HIV e AIDS aqui no Brasil. E, você sabe, são muito eficientes. Há muito que nós pudemos, em Nigéria, aprender dos programas que você colocou em lugar, e que o mundo, em geral, pode aprender. Para José Eduardo Agualuza, as guerras são o triunfo da estupidez, mas, inegavelmente, também são geradoras de histórias. Ele afirmou que todas as suas memórias são povoadas pela guerra, e que o mais difícil para um país que vivenciou um conflito bélico é reconstruir as pessoas. Ele lembrou, ainda, que muitos de seus romances são conduzidos pelo fio da memória e versam sobre a construção da identidade, um exercício nem sempre pacífico. Em entrevista à TV Olhos d'Água, o escritor falou um pouco sobre o ano em que Zumbi tomou o rio, consagrado romance em que os personagens transitam entre os horrores da guerra civil angolana e os horrores da guerra do tráfico nas favelas cariocas. O livro é um olhar angolano sobre o rio, sobre o Brasil, e trata, sobretudo, dessa clivagem racial, dessa questão racial no Rio de Janeiro. Eu já escrevi este livro há bastante tempo, na altura tinha uma bolsa de criação literária, vivi em Berlim. Foi um livro importante para mim porque me ajudou também a compreender um pouco o funcionamento da própria sociedade brasileira. Tive que entrar dentro daquele mundo e tentar compreendê-lo. E espero que ajude o facto de ser um outro olhar, de ser um olhar externo sobre o Brasil, pode ser que também ajude os próprios brasileiros a se verem melhor. Todo o livro recolhe uma série de personagens da história do Brasil, alguns míticos, como é o caso do Zumbi, que não se sabe muito a respeito. E outras figuras mais conhecidas, mais reais, Lampião, inclusive. Então, o livro usa essa mitologia popular, sim, para tentar fazer uma releitura do problema desses excluídos, da questão dos excluídos, precisamente, você falou bem, desses excluídos no tempo atual. Quer dizer, um jogo com os excluídos do passado e com os excluídos do tempo atual. Que, em grande medida, são, continuam a ser os brasileiros de ascendência africana. O show de encerramento da Flica 2012 ficou por conta do cantor, compositor e violonista baiano Roberto Mendes, cujas chulas e sambas de roda traduzem a alma do recôncavo baiano. Música 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 Música